São os quatro caras que a bandida se amarram São os quatro caras que a bandida se amarram Jogador, empresário, artista Comando B de Devista E o dono da quebrada E o dono da quebrada E o dono da quebrada Então deixa ela, deixa ela Para de cuidar da porrada Ela vem com o DJ Guga Para poder dar a xeré 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 Vários vieram milhão e voltaram a dez milhão Vários vieram milhão e voltaram a dez milhão Sabe por quê? Ela só dá papada Ela só dá papada Ela só dá papada Comando B de Devista Ela só dá papada Ela só dá papada Dez milhão, sabe por quê? Ela só dá papada Ela só dá papada São os quatro caras que a bandida se amarra São os quatro caras que a bandida se amar Jogador, empresário, artista Comando B de Devista E o dono da quebrada E o dono da quebrada E o dono da quebrada Então deixa ela Para de cuidar da porra da vida dela Deixa ela vir com o DJ Guga Para poder dar a xeré 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 Vários vieram milhão e voltaram a dez milhão Vários vieram milhão e voltaram a dez milhão Sabe por quê? Ela só dá papada Ela só dá papada Dez milhão, sabe por quê? Comando B de Devista Ela só dá papada Ela só dá papada Ela só dá papada Dez milhão, sabe por quê? Ela só dá papada Ela só dá papada Acesse DJ da Ben Style Oficial no YouTube E curta as melhores músicas reggae do momento